Eu vou correndo, correndo, correndo para os teus braços de amor Eu vou correndo, correndo, correndo para os teus braços de amor Eu vou correndo, correndo, correndo para os teus braços de amor Eish Antes de eu respirar, sobraste tua vida em mim E tem sido tão bom pra mim Oh, impressionante, infinitosa, amor, Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só não me enganar com o assunto pra mim Nem nesse ano, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinitosa, amor, Deus Oh, impressionante, infinitosa, amor, Deus Tu tens sido pra acabar pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou com mim Tu tens sido pra acabar pra mim Oh, impressionante, infinito, salvador de Deus Oh, me deixa, as novembra e nove Só pra me encontrar Não posso contrário, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, salvador de Deus Mesmo está as sombras, está as montanhas Pra me encontrar Perrubar muralhas, histórias, mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, salvador de Deus Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, salvador de Deus Perrubar muralhas, histórias, mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, salvador de Deus Oh, impressionante, salvador de Deus Oh, impressionante, infinito, salvador de Deus Oh, impressionante, infinito, salvador de Deus Oh, impressionante, infinito, salvador de Deus Amém Oh, impressionante, infinito, salvador de Deus Oh, impressionante, infinito, salvador de Deus Oh, impressionante, infinito, salvador de Deus Oh, impressionante, infinito, salvador de Deus